Funcionários dos Correios também estão mobilizados na luta contra o mosquito Aedes. Carteiros estão batendo de porta em porta para entregar 20 milhões de panfletos com informações sobre como eliminar o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Carteiros de todo o país passaram a contar com mais uma tarefa nos últimos dias. Além das correspondências e encomendas, os funcionários dos Correios também estão entregando panfletos com informações sobre prevenção e formas de eliminar o mosquito Aedes aegypti. O material é entregue nas casas e no comércio de todo o país. São 120 mil funcionários da empresa, incluindo carteiros e atendentes. Em prédios residenciais como este, em que os carteiros não têm acesso aos moradores, a entrega do material é feita pelos porteiros. O Carlos Henrique é o porteiro deste prédio. Carlos, como é que funciona a entrega? A gente recebe os informativos do carteiro e leva até cada morador. A iniciativa dos Correios é aprovada pelos moradores. Muito válido, porque está conscientizando a população pelo perigo, o risco do inseto que atrai três tipos de doença gravíssima. Os Correios também participaram do Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero, no último sábado, quando 220 mil militares foram às ruas para orientar a população no combate ao Aedes aegypti. O presidente dos Correios destaca a importância do envolvimento dos carteiros na campanha. Nós estamos presentes em todos os municípios, em mais de 6 mil povoados e distritos. Portanto, nós temos agentes que, conscientes, com certeza estarão levando essa responsabilização para que todas as famílias possam, dentro da própria casa, realmente extinguir a condição de sobrevivência desse mosquito. Para o presidente da empresa, a mobilização contra o mosquito deve durar por pelo menos um ano. Não basta uma ação temporária, de dois, três meses. É importante que ela se prolongue para que nós possamos exterminar esse mosquito, realmente, do nosso convívio. E os nossos carteiros, os nossos atendentes estão todos mobilizados para esse fim.